Eu tô me sentindo a nossa já. Eu tô me sentindo a nossa já. Muito pode ser, se quiser será. Sonho sempre vem pra quem sonhar. Tô indo aí, hein? Essas são as lindas de BH. Vamos lá, quem é? Elisa. De ouro preto. Amália, sou de Teixeiras. O sal tá na cara da Amália, gente. Aqui é assim, faz como você se bronzeia. Da onde? Teixeira. A gente tem que falar aí, por favor. Da onde? Alissa de BH. Aqui, a loura, a loura. Da onde? Contagem. Isso aí, vocês não comeram, cara. Comemos muito. Fala, da onde? Já sou de Vendanova. 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 Êêêêê! Olha só esse, gente de Vendanova. Amanhã tem Vendanova Karem, de Vendanova também. Êêêêêhhhh! Na nossa Vendanova tudo geral que vão usar aqui. Da onde? Santa Lucia. Êêêê?! A Bruninha, segunda vez aqui no meu curso, Bruninha, da onde? Vendanova, gente? Essas são as migas sua louca Aqui em BH no espaço da Nayone De novo, num curso maravilhoso E vamos que vamos, tá? Dá uma beijinho, tá? Tchau Tudo no funkinho Vai também Tudo no funkinho Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal